O DJ Gouveia, as menina enlouquece As novinha fica doida e joga tcheca nos moleques O DJ Gouveia tá tocando só para as mina gostosa DJ Arthur ZL tá tocando para gostosa Novinha da zona leste, novinha da zona leste Balança, 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 chota se jogando na piroca 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 Movinha da zona leste, novinha da zona leste Grap em cima da piroca, senta, senta, mede, mede Movinha da zona leste, novinha da zona leste Grap em cima da piroca, senta, senta, mede, mede Nossa vida, pena que você mora longe Foda-se que é longe, mando 9-9 pra você Foda-se que é longe, mando 9-9 pra você Tô querendo te comer Então vem pra cá, foda-se que eu tô doido O DJ, o DJ, o DJ, o DJ Gouveia, as menina enlouquece As novinha fica doida e joga tcheca nos mulece O DJ Gouveia tá tocando só para as mina gostosa DJ Arthur, ZL tá tocando para as gostosa Novinha da zona leste, novinha da zona leste Balança, balança, balança a xota se jogando na piroca Movinha da zona leste, movinha da zona leste Rap em cima da piroca, senta, senta, mete, mete Movinha da zona leste, movinha da zona leste Rap em cima da piroca, senta, mete Movinha da zona leste, movinha da zona leste Rap em cima da piroca, senta, mete, mete Nossa vida, pena que você mora longe Foda-se que é longe, mando 9-9 pra você Foda-se que é longe, mando 9-9 pra você Tô querendo te comer, então vem pra cá foda Que eu tô doido, empático Então vem pra cá foda Que eu tô doido, empático Então vem pra cá foda Que eu tô doido, empático Então vem pra cá foda Que eu tô doido, empático Então vem pra cá foda